Tá afim de comprar produtos de qualidade com preço muito mais em conta do que aqui no Brasil? GearBash, link na descrição. E aí galera, beleza? Estamos iniciando mais um vídeo aqui galera de Farm Civilator 17 Aqui com mais um Apresentando o mod, que óbvio mano, não é desse caminhão, esse caminhão foi vídeo passado, cara Apresentando o mod anterior, vamos vender tudo ele aqui Beleza? E vamos lá galera, pro trator que... Você já sabe pela thumb Vamos ver cara, eu tava vendo que cara, pela sprint ele deve ser muito massa mano Então tá lá ó, 30 cavalinhos Os tratores são necessários pra puxar raibox e as ferramentas Você também pode comprar carregador frontal com este trator Legal, vamos lá É, eu sabia que tinha bastante opções cara Vou comprar aqui um padrãozinho Beleza Vamos lá, configuração do motor 30,8 HP Mais 6 HP É um remap, né? Remap turning Beleza, só dar uma tunadinha ali Mas beleza, cor principal Vamos mudar aqui pra um verde Cor da roda Vamos ser cinza, sei lá Design Vamos mudar o design aqui ó Cabret, não sei o que Deve ser a roda cara Certamente a roda Cor do design Esse aqui vai ser amarelo E aqui Não, vamos deixar só o design alterar Que daí a gente vê o que que é o design, né? Vamos mudar esse aqui Ok Cara, o que que deve estar mudando nesse negócio É, bem provável que as rodas galera Tudo tem well ali Vai ser pneus ou rodas Beleza, e voltou ao original É, galera Não compre Não compre amarelo, mano É muito feio Ó, o azul Ah, aqui é bonitinho Ó, cinzinha Pá Aí, ó Ah, os design, galera É, realmente, ó No caso com Esse aqui eu só mudei as cores, né? Olha aí Mudei o design Aí esse aqui Eu fui mudando o design, ó Eu coloco uma capota Aí, o que que muda? O que que muda nesse aqui? Deve mudar alguma coisa aqui atrás, né? Ué, mano Corrente, corrente Corrente Sei lá, o que que Ah, peso na roda, galera Olha aí, ó Peso na roda É o que muda E aqui, bem provável É a mesma coisa, né? O Santo Antônio aí E aqui o peso na roda Bacana, cara Bacana Mas vamos pegar esse primeirinho aqui, ó Que é o mais bonitinho na fita Né, né? Ó lá, galera Sabia que ia ter, mano Ó lá, ó Cadê? Agora não vai aparecer, né? Aqui R Close door É, tem muitas portas aqui mesmo Aí Ó, legalzinho, mano Beleza, né? Só esse aqui tem porte Mas vamos Tem porta Mas vamos continuar aqui É porta É, só tem porta Eu achei que ia dar pra abrir O capô dele aqui Mas vamos entrar nele Vocês viram que não tem porta, né, mano? Então vamos Ah, mano Pra ser massa Aquele outro braço Tinha que se articular Não fazer esse ferro Virar um elástico Mas vamos lá Vamos ligar E ainda tem gente Que fala que o ronco Desses tratores Não é massa Galera, não é pelo ronco Tá, deixa eu explicar uma coisa Não é porque Ah, você acha massa Ronco de tratores antigos Não é isso Oh, acho legal Mas não é por isso, galera É que quem faz esses montes Faz muito bem feito, galera Tá Cara, parabéns Pra todos os caras Que fazem esses montes Aqui É claro que são Americanos, russos Muito louco Não entende o que eu falo Mas, cara Parabéns mesmo Aos caras que fazem esses montes Olha o tamanho do motor de arranque Você tá maluco Aliás, ventoinha trabalhando Escapão tremendo Cara, isso é muito massa, galera Vamos lá Vamos ver a câmera interna dele aí E aí, tia Vamos dar um rolê Dar um rolê de tratorzão Olha o cara até que não vai te trocando de marcha, galera Claro que aceleração O farm não tem isso, né Mas, ó Vamos lá Ré Ó, o cara trocou de marcha Ó, pra frente Ele vai trocando de marcha, ó Pisa na envergada Bonitinha lá, ó Cara É que o farm, galera Não tem animação de É O farm não tem marcha Essa é a realidade Mas eu acho que se colocar, galera O mod de marcha E andar com esse trator aqui Vai ser bem certinho A função dessas manoplas, cara Acho que vai ser legal Galera Quem usa os mods de marcha aí Baixe aí É E comentem se funciona realmente Isso que eu comentei Mas vamos lá pras opções Espaço Ó, tiros para lama Abre o... Já vamos ver E aqui abre uma portinha de cima Beleza E aqui Deve ser alguma coisa Pro de capota Eu vou depois ver Ó, aqui tem um banquinho Aqui atrás Cara, o banquinho Representa ser mais confortável Que esse carco de ferro aqui, ó Mas, beleza Vamos ver o motor dele, hein Ó, agora foi o motor Trabalhando melhor, ó Motorzinho quatro cilindros, né, galera É, é isso aí Quatro cilindrinhos Não, três Motor três cilindros, galera Turbo? É Ah, não creio Não, não é Não é Eu tô vendo o coletor de admissão Não O turbo ia ser aqui, ó No escapamento Se tivesse Não é turbo, não Não é turbo, não Vamos ver lá o de capota Aqui O de capota Olha esse rompo, cara Como que você não vai curtir esse rompo, mano Vamos lá Vamos ver o que que é isso aqui Ah, é uma Que que é Ah, negócio pra abastecer, cara Que massa, galera Tá aí, ó Um Zetor 311 Galera Mod muito show, velho Sério Galera, link pro download Desse mod Vai estar aqui na descrição Então É isso aí, galera Finalizando esse episódio por aqui Se gostou Deixa o like aí no vídeo Compartilha Isso demais Gostou no canal Caso não for inscrito Se inscreva Então É isso aí, galera Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto